Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então, tô aqui pra gravar um videozinho pra vocês dos meus potões, tá? Eu tenho alguns potões aqui em casa, eu sou louca por potão, potão de creme, né gente? De um quilo. Eu amo, eu não tenho tantos como algumas pessoas tem por aí, mas eu tenho uma boa quantidade aqui, eu gosto de estar variando os cremes, né gente? Tá testando novos, enfim. E os que eu gosto, eles estão aqui no momento, né gente? Os que eu tenho e os que eu tô usando no momento, né? Os que eu gosto, eu gosto de tudo, né gente? É muito difícil eu não gostar. Mas assim, esses são os que eu tenho. Então, eu sei que tem gente que tem muito mais do que eu, vai dizer, nossa, tem muito mais do que você. Mas eu tenho, né, aquilo que eu posso ter, né gente, dentro da minha realidade. São produtos em conta, são produtos baratos e que realmente são eficazes, tá? E eu uso todos e todos eu trago a resenha aqui pra vocês no canal. Só tem um aqui que eu ainda não usei, tá gente? Que vai sair resenha em breve. Ele tá escrito creme de pentear, só que gente, a textura dele é de máscara e ele vai funcionar como máscara, eu tenho certeza. Então eu vou fazer das duas formas, tá gente? Eu vou usar ele das duas formas e eu vou fazer a resenha pra vocês, mostrando o resultado das duas formas, tá? Então eu tenho esse aqui, ó, que é o primeiro que eu vou mostrar, que é o mais novo, eu comprei ele ontem. É o da Nato Red, mandioca, ó. Crescimento, hidratação e brilho. Não vou fazer resenhas aqui, né gente? Estou mostrando só os potes. Tenho esse, Niel Gold. Gente, que cheiro é esse. É muito cheiroso esse Niel Gold. Fica depois no cabelo. Com pedro mais fortes. Vocês devem notar que eu amo o crescimento de cabelo, né? Tem esse da Keraform, liso do seu jeito, tá? Que é uma máscara hidratante pra hidratação, fortalecimento e brilho. Também ajuda no crescimento, tá? Muito boa. Muito bons cremes da Skaff, também amo, tá? Keraform, controle de queda. Também é pra crescimento, tá gente? Que tem status de jaburandi e óleo de jojoba. Tem esse aqui, que é o da Keraform de reconstrução, nano reconstrução. Ele tem ácido hialurônico e óleo de macadâmia. Tem esse canechon aqui, ou restauração total, manteiga de karité. Ele é muito bom, gente. É como se fosse uma nutrição, tá? É uma nutrição, né? Tem esse aqui, que é da Super Poderosa Cosmética, uma divisão da Probele, né? Que é o banho de verniz. Use em ocasiões especiais. Muito bom esse creme também. Tem esse aqui, que também tá quase acabando. Já tá do meio pro final, gente. Que tá até raspado aqui, porque eu tinha escrito o negócio aqui e apaguei. É o Poderosa Selfie, tá? Também da Super Poderosa. A embalagem é linda, né, gente? Cheio de animal print. Esse aqui também já tá bastante usado, tá? Mas das minhas máscaras aqui, a maioria, estão bem cheinhas, tá? Eu só tô mostrando o potão, tá, gente? Eu tenho poucas algumas outras máscaras pequenas. Acho que só tenho quatro. Mas potão é o que eu tô mostrando aqui. Agora eu vou chegar esses aqui pra frente pra eu demonstrar os de trás, tá? Só um minutinho que eu vou dar uma arrumadinha aqui só pra eu demonstrar os de trás pra vocês, tá? Então vamos lá. Esse aqui, gente, não é a ordem que eu uso, não, tá, gente? Aqui eu vou usando tudo, mas eu vou arrumando, vou trocando a ordem aqui conforme eu vou usando, tá? Esse aqui é o Dr. Ricino que eu amei também, que eu recebi da Embeleze. Maravilhoso, gente. Também pra crescimento. Ah, de um minuto, ó. Com um minuto você consegue fazer um tratamento power no seu cabelo. Muito bom. A partir de um minuto, né? Tem esse broto de bambu aqui, gente, que eu amo esse creme. Esse aqui é um dos meus queridinhos também. E ele é difícil de achar. Esse aqui não é o liberado, tá? É o normal. Que eu... Quem me conhece sabe que eu não tenho essa frescurada, né? Desculpa a expressão. Mas eu não tenho esse negócio de liberado. Eu compro o produto pela fórmula dele, né? E não por ele ser liberado ou não. É pelo ingrediente, tá, gente? Tem o Super Babosão, da Novex, gente, que eu amo também. Ajuda muito em crescimento, em muitas coisas boas pro cabelo. Tem essa canechon aqui, ó. Restauradora de leite de cabra. Ela é muito boa. É uma máscara que dá muito brilho ao cabelo. Muita maciez. Muito boa essa máscara. Falando em brilho, tem o banho de cristal. Também da canechon. Dá muito brilho. E tem essa aqui, ó. Nutrição Intensa de Argan da canechon. Também tá no meio pro final. Tá quase acabando, tá? Maravilhosa essa máscara de nutrição. Então, meus amores, são essas as minhas máscaras, tá? De potão. Né? Porque eu tenho mais uns três potes aqui menores, como eu falei pra vocês. Mas esses são os meus potões. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu amo potão. E principalmente se tiver em promoção. Até rimou, né? A gente ama o potão, principalmente se tiver em promoção. A gente ama, né, gente? Tem gente que não gosta, né? Prefere os menores, que diz que demora muito pra acabar o potão, gente. Mas aqui, particularmente, não demora o tanto assim pra acabar o potão, não, tá, gente? Eu uso bastante. Eu uso também como condicionador. Eu uso de várias formas, tá? E eu vou acabando e vou comprando outros. Eu também não fico assim, fazendo coleções imensas, né? Como eu falei pra vocês. Aqui, tudo que tem aqui é usado, tá? Meu esposo usa, minha filha usa, enfim. Eu também não tô sozinha pra usar, então eu consigo usar tudo. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Nunca deixei o creme estragar. Graças a Deus. É tudo bem usado. E eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Fiquem com Deus. Um beijo. Esquece de dar aquele like, tá? Que é pra ajudar aí na divulgação. E fiquem com Deus. Beijão. E, ah, gente, eu vou fazer depois mais uma diária de cuidados capilares aí, usando essas máscaras que vocês verem também, tá bom? A gente vai fazer um intensivão de máscaras e vocês gostam muito, né? Então a gente vai tá fazendo aí, renovando algumas resenhas aqui pra vocês, né? Estamos aí, né, pra poder não esquecer os efeitos que elas dão. Essas coisas, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!